A casa em madeira da dona Silvia de Emajá é grande, mas muito simples. Sem campainha, para chamar quem está lá dentro, é a moda antiga mesmo. A gente vai entrando pelos fundos e é lá que tudo acontece. Nesta sala aqui, antes de receber as entidades, a mulher de 71 anos faz suas consultas mais simples. Uma bola de cristal sobre a mesa cheia de fotos e quadros. E Emajá em destaque. Fotos dela também estão ali, junto com o desenho do Pai Sete, a entidade principal recebida. Ela já veio com esse dom de criança, né? Então aí ela foi fazendo trabalho, ela olha na bola de cristal, ela atende as pessoas a consulta. Do outro lado da parede, o chamado terreiro é preparado. Dona Silvia está lá, mas já incorporou a primeira entidade, a mãe cigana. Sempre sorridente e fumando cigarros que, segundo ela, tem que ser de dois de cada vez. Recebeu a reportagem do Bendito. A primeira conversa com ela parece que é piada, mas na verdade, já começa fazendo algumas afirmações. Logo de cara, foi comigo. Pensa dinheiro numa mão e gasta no outro. É verdade. Os cambones, que são os assistentes de Umbanda, preparam o terreiro. Desenhos são feitos no chão e colocadas as velas. No centro, neste caso, as roupas da pessoa que pediu para que o trabalho fosse realizado. Uma macumba seria desfeita. As roupas são das pessoas. Das pessoas, porque é assim. Aqui não tem negócio de calotagem, não. Essa pessoa pediu, né, Zeta, nós resolvemos. Pode estar longe, vem até de outro país que pede, com roupa, com nome, resolvemos. E tiramos tudo, coisa mal feita, coisa ruim. Se vem pedir coisa ruim, manda embora. Orgulhosa, ela mostra as estátuas dos santos e explica o que cada uma delas representa. Daqui é Ogum. Ogum é linha de santos. E daqui, ó, é o virajaro, que é dono da mato, que protege a lavoura, floresta, tudo isso. Viu? Daqui, ó. Depois das explicações, chegou o momento de incorporar o Pai Sete. Os cambones pediram para que nós desligássemos as câmeras. A transição foi bem rápida. O Pai Sete já chega fumando e bebendo cerveja numa jarra grande de alumínio. Ele foi com a nossa cara, principalmente com a do cinegrafista Bruno Alex. Você não vai ficar só assim, você vai crescer. Não estou falando de gordura de altura, você não cresce. Você vai crescer financeiramente, o mundo vai te conhecer daqui 10, 12 anos. Nós não podemos acompanhar o trabalho de umbanda contra a macumba, que seria desfeita no decorrer do dia. Cada série dessas dura entre 5 e até 10 horas. Mas não deixamos de pedir quais seriam as previsões da entidade. O Brasil, quem vai ser presidente da república é paranaense. Esse vai corrigir o Brasil, hein? Ninguém dá valor no paranaense. Esse homem é honesto, direito e sincero, hein? E vai corrigir o Brasil, hein? Até na economia do país, o Pai Sete deu sua previsão. Vai ter mudança de moeda, hein? Até o final desse ano para início do ano, hein? Futuramente vai vir o Fora da Terra diferente. Vai voltar aquilo antigo, 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 hein? Cruzeiro? Vai voltar.